Venderam para a população e muitos compraram que a solução para o país era tirar o PT. Isso começou lá com a Aécio Neves. Tira o PT que esse país volta a gerar emprego. Quantos empregos esse país criou depois que veio o golpe e que tiraram o PT? Estamos há seis anos fora do governo. Tira o PT que acaba a corrupção. Tira o PT que acaba a crise, a gente sai da crise. Tira o PT que vai virar mil maravilhas. Eu pergunto a quem está me acompanhando. Entregaram para vocês um país melhor? Entregaram-se a população com menos direito. Caçaram os direitos trabalhistas, fizeram reforma de previdência, congelamento de gastos, que é investimentos por 20 anos. Tornaram o país que era a sexta economia do mundo, hoje a décima quarta economia do mundo. Queimando as reservas cambiais que nós deixamos. Ah, o PT quebrou o Brasil, quebrou com mais de 360 bilhões em reservas cambiais. E que estão sendo queimadas agora porque senão a crise nesse país poderia ser pior. O povo sabe disso, o povo é sábio. O povo é sábio. E as pessoas sabem que viviam melhor na época em que nós governávamos. O povo é sábio. Obrigado.